Boa tarde, quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos rever, tá certo? O conteúdo de partilha de quantidades em partes desiguais. Então, vamos lá, meus amores, da início da nossa aula de hoje? Então, vejam só. Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo. Vocês sabem que a divisão é a operação inversa da multiplicação, na verdade? Onde nós já estudamos a divisão e vimos que a divisão, nós iremos dividir algo, tá certo? Em partes iguais. Sendo que agora veremos essa partilha em partes desiguais, tá certo? Quando uma recebe o dobro da outra, recebe o triplo da outra, vocês sabem que o dobro é duas vezes mais, o triplo é três vezes mais, tá certo? Então, vejam aqui o seguinte exemplo. E assim, dividir 90 em duas partes iguais, sendo que uma parte é igual ao dobro da outra. Qual o valor de cada uma das partes? Então, uma parte vai ser o dobro da outra. Então, qual seria a solução para esse problema? Vocês teriam que fazer simplesmente 90 dividido por 3, porque aqui vão existir três partes, tá certo? Porque quando diz dividir em partes iguais, então aí, em duas partes iguais, então eu iria dividir em duas partes iguais, sendo que uma parte é o dobro da outra, tá certo? É duas vezes a outra. Então, juntando duas partes de uma com uma parte da outra, eu vou dividir em três partes. Então, 90 dividido por 3 é igual a 30, tá certo? Então, aqui eu faço, no caso, 90 menos 30, que é igual a 60. Então, uma parte é 30 e a outra é 60. Vejam que 60 é o dobro de 30. Se vocês somarem aqui 60 mais 30, será igual a 90. Tá certo, meus amores? Então, nem sempre a divisão, ela será feita em partes iguais. Como acabamos de ver, pode-se dividir uma quantidade em duas ou mais partes desiguais. Então, prestem aqui atenção em mais outro exemplo que diz assim, Carlos e Bruno estão participando de uma gicana de doação de alimentos. E aí, em quantas partes eu irei dividir, tá certo? Esses 60 litros de leite. Vejam aí que, suponha que Carlos tenha arrecadado o triplo da quantidade de litros de leite de Bruno. Existem duas pessoas aí. Onde um, tá certo? Arrecadou o triplo da quantidade do outro. O triplo é três vezes mais, tá certo? Então, as duas pessoas, um vai receber aquela quantidade e o outro, o triplo daquela quantidade. Então, nesse caso, eu irei dividir 60 por 4, porque vão existir 4 partes, tá certo? Então, presta atenção aqui, ó. Lembre-se de que o triplo é a mesma coisa que multiplicar por 3. Então, o total de 60 litros de leite, eu coloquei aqui, tá certo? 60 pontinhos. Então, pode-se afirmar que Bruno arrecadou uma parte da quantidade de leite, não é verdade? E que Carlos, ele arrecadou três partes, porque ele arrecadou o triplo, tá certo? Da quantidade de Bruno. Então, aqui o total de partes são 4, tá certo? Que é uma de Bruno e três de Carlos, ok? Então, aqui, dividido em quatro partes iguais, os 60 litros de leite, temos... Vejam que são 60 litros de leite, que serão divididos em quatro partes. Então, se vocês dividirem em 60 dividido por 4, é igual a 15 litros de leite que terá cada parte, como eu coloquei aqui, ó. Cada parte terá 15 litros de leite. Então, é uma parte só que terá 15 litros de leite. Então, quer dizer que Bruno arrecadou uma parte. Então, ele arrecadou 15 litros de leite. E Carlos, ele arrecadou o quê? O triplo, ele arrecadou três partes. Então, nesse caso, vocês fariam o quê? Vocês fariam 15 vezes 3. Na verdade, porque sabemos que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, 15 vezes 3, que é igual a 45 litros de leite. Ele receberá três partes, onde cada uma das partes terá 15 litros de leite. Onde o total de litros de leite que ele arrecadou, tá certo? É equivalente a 45 litros. Tá certo, meus amores? Então, temos aqui mais outro exemplo que diz assim. Uma escola recebeu uma doação de 200 livros novos. E vai reparti-los entre os alunos do período da manhã e os do período da tarde. A turma da manhã tem o triplo do número de alunos da turma da tarde. Quantos livros a turma da manhã receberá? Então, vejam aí que existem dois turnos, manhã e tarde. Sendo que eles irão receber uma quantidade diferente de livros, tá certo? Então, a turma da manhã, ela terá o quê? Três partes. E a turma da tarde terá apenas uma parte, tá certo? Como colocou aqui, a turma da manhã tem o triplo do número de alunos da turma da tarde. Então, vamos considerar que a turma da manhã terá três partes. E a turma da tarde terá apenas uma parte. Então, aqui o total de partes, somando três mais um, quatro. Então, os 200 livros serão divididos em quatro partes, certo? Então, 200 dividido por quatro é igual a 50. Então, aqui a turma da tarde receberá 50 livros, porque a turma da tarde receberá apenas uma parte, tá certo? Então, aqui a turma da tarde receberá 50 livros e a turma da manhã, tá certo? Ela receberá o triplo. Vocês poderiam aqui fazer de duas formas. Poderiam multiplicar 50 vezes 3, que seria igual a 150. Ou simplesmente vocês poderiam pegar aqui, como eu fiz, o total de livros, tá certo? Que foi igual a 200. E subtrair, tá certo? Com 50. Porque o que restar será a quantidade de livros que a turma da manhã irá receber. 200 menos 50 é igual a 150 livros, tá certo? Então, vocês poderão fazer dessas duas formas. Ou multiplicar o 50 por 3, tá certo? Já que a turma da manhã receberá três partes. E aí, 50 vezes 3 será igual a 150. Ou simplesmente vocês irão pegar o total, que são 200 livros, subtrair da quantidade que será destinado para a turma da tarde, que são 50. 200 menos 50 é igual a 150. Então, aí a forma que vocês venham a fazer não irá alterar o resultado, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer dúvida, vocês vão chamar lá no direct, ou tia Dani, tá certo? Ou tia Mirleide, tá bom? Porque essa semana estaremos voltando com o Fundamental 2. E provavelmente eu estarei na escola dando aula a essas turmas. Então, vocês irão enviar essas atividades, tá certo? Para tia Dani ou tia Mirleide, tá certo? Meus amores, qualquer dúvida, vocês também estarão perguntando a elas, tá bom? Então, as atividades dessa aula, elas se encontram, tá certo? No caderno de atividades, tá bom? No caderno de atividades de vocês, entre as páginas 20 e 22, tá bom, meus amores? No caderno de atividades, tá certo? Então, o código de presença da nossa aula de hoje será Partes Desiguais. Partes Desiguais. Então, vocês irão lá no direct, ou de tia Dani, ou de tia Mirleide, vão enviar para elas, tá certo? O código de presença. Logo em seguida, vocês irão enviar as atividades realizadas. Então, vocês, primeiramente, vocês irão passar lá no direct delas, marcar a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão realizar essas atividades no caderno de atividades, tá certo? As atividades que estão entre as páginas 20 e 22. Depois, irão assistir ao vídeo de correção, verificarem lá o que vocês acertaram, tá certo? E, logo em seguida, vocês irão tirar fotos dessas atividades, depois de feito a correção, irão enviar para a tia Dani ou tia Mirleide, tá certo, meus amores? Então, um beijo para todos vocês, tenham abençoado o final de semana, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores!